É hora de eu mostrar isso aqui, essa preciosidade, Tom Zé, língua brasileira, uma edição linda aqui, olha aqui a língua brasileira do Tom Zé para fora aqui. A capa é do André Valias, a capa é do André Valias, e das conversas dele com o Felipe Reus. Maravilhoso, e tem aqui no encarte, o Tom Zé tem um texto que ele fala assim, esse trabalho foi de lascar. Por que foi de lascar? Eu para trabalhar sou difícil, sou lento, como dizia, na escola de música lá da Bahia se dizia, é preciso estar trabalhando na hora que a inspiração chega. Sim, você já tem uma disciplina, né? Eu já estou trabalhando. De estar confinado, como se diz. Estou confinado, trabalhando. Você já estava então, você falou, pandemia... Você me encomenda, eu vejo no seu programa, se eu resolver fazer uma música, eu vou passar uma semana sofrendo para fazer. Eu não faço nada com facilidade. Então essas coisas que se lascam, elas são importantes. Ou seja, nada sai sem dor. Sem dor. Sem dor. Não é? E... E aí